Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Líder Piauí. E uma das características de uma pessoa de sucesso e que traduz o nosso convidado de hoje é a inquietude. Ele se intitula inquieto, pois hoje é sócio das empresas Petit Gourmet e Dataprint. Foi vendedor da Xerox do Brasil por 10 anos. Foi idealizador também do portal de notícia Voz. E assinou colunas como a coluna mercado no 180graus.com. E já passou por tantos negócios e tantas empresas. Eu estou falando aqui do nosso amigo grande Paulo Petit. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Mazulo. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Olha, eu fiquei muito curioso, Paulo, quando você se intitulou inquieto. O que isso se traduz na tua vida? O que significa isso? A inquietude é uma coisa que já nasceu comigo. Desde pequeno, logo na escola, eu sempre mudava de turma, de cadeira, porque eu acreditava que eu poderia conhecer mais pessoas. E isso sempre foi uma característica minha, de ficar, de não me aceitar ficar num lugar só. Então isso já motivou a minha vida profissional dentro desse comportamento. Você falou da escola. Isso quando você era criança. Você é natural da cidade de Picos. Isso. Você chegou em Teresina com quantos anos de idade? Eu cheguei em Teresina com seis anos de idade. Meu pai foi transferido do Denox pra cá. Também minha mãe aproveitou pra gente poder ter uma educação melhor aqui na capital. Então, sua primeira infância, praticamente, você passou na cidade de Picos. Foi. Você acha que essa primeira infância influenciou, de alguma forma, a sua vida hoje? Com certeza. A minha família, que é o Beço, que foi onde a gente adquiriu toda a base até os seis anos, nós somos de uma família muito unida, que são os Guimarães, lá no Picos. E a gente veio com toda essa coisa da família, de ser acolhido. É, tanto que quando a gente chegou aqui, eu senti grande dificuldade, em termos de... Pra chegar numa escola, a gente tinha um sotaque muito característico do povo de Picos, que é o de puxado. Até mesmo na escola, eu acho que eu já fui vítima de bullying logo quando cheguei em Teresina. Naquela época não se chamava bullying, né? Não, eu acho que não se chamava bullying, não. Eram outros nomes. Eram outros nomes. Mas isso te incomodava nessa época? Demais. Era uma coisa que mexia assim, porque quando dizia Paulo Afonso Guimarães Petia, eu presenteia, a turma já entrava na gargalhada, era aquela coisa. E a gente sentia, como um menino de seis anos, diante de um cenário novo, a gente sentia, claro que sentia dificuldade, mas tive que superar tudo isso. Você é filho de... quantos irmãos na tua família? Lá em casa são dois, é um casal mais velho, aí vem eu e minha outra irmã, e dois mais novos. Então nós somos seis, uma família de seis, e eu fiz o par com a Socorro Petit, que é a do meio. Dina, o Nonato, eu, a Socorro, e o Abel Mira e o Chico Petit. E com os irmãos, você também era um inquieto, você era... mexia muito com seus irmãos, quais eram as atividades que vocês costumavam fazer? A gente brincava de tudo, eu sempre muito aquela de inventar as coisas, eu era um inventor quando pequeno. Eu tenho um passagem assim de invenções que eu lembro muito bem, se você me permitir aqui para me contar. A gente teve uma dificuldade de trocar uma lâmpada, a gente pequena, acho que tinha uns seis anos para sete anos, e a lâmpada era no alto de um banheiro e o banheiro tinha um forro, e a gente não tinha escada. Aí tivemos o primeiro exercício de descoberta, de invenção. Aí eu desenvolvi um processo que é até perigoso, mas eu vou ensinar para vocês que estão em casa, os meninos. A gente pegou um copo, um copo desse de, para você ver, de alumínio, colocamos... De alumínio? É, para trocar a lâmpada. Colocamos uma, tipo uma flanela, amarramos uma vara, aí eu como não sou besta, desliguei o contador. Eu sabia que podia dar errado. E a gente colocou, aí subiu essa vara, tossi a lâmpada, botei a nova e conseguimos trocar. Então foi uma invenção minha, que motivou muito para mim, e me deu muita autoestima, melhorou muito minha autoestima, porque eu consegui resolver aquele problema. Resolver aquele problema. E você acha que a partir daí foi o start, para você criar coisas novas, sempre estar buscando inovar em alguma coisa? É, eu sempre acreditei que não há nada impossível. Que a impossibilidade de fazer algo está no querer de cada um. Se eu quero, eu consigo. Você acredita nisso desde criança? Desde menino. Você consegue lembrar de fatos que aconteceram? Por que eu estou te fazendo essa pergunta a partir da tua primeira infância, Petit? O nosso objetivo aqui, no Líder Piauí, é mostrar ao nosso telespectador, não apenas a tua história de sucesso. Porque eu sei que você é uma pessoa de sucesso, muitos que estão assistindo o programa nesse momento sabem disso. Mas eu quero mostrar ao telespectador como você alcançou esse sucesso, como você chegou hoje. E nós sabemos que a primeira infância foi uma das fases mais importantes de qualquer um de nós. Essa fase é a fase onde estamos nos programando, ou para ter sucesso ou para ter fracasso. Então, quando você conta um fato como esse, que você teve uma invenção, algo inovador, para resolver um problema que vocês tinham em casa, de uma contingência que vocês tinham em casa, isso é uma demonstração clara de algo que fez a diferença na sua vida. Outros fatos, outros episódios também aconteceram com relação a isso? Ou esse foi o principal que talvez tenha te dado o start aí, para ser esse inovador que você é? Eu acredito que tudo que aconteceu na minha infância foi especial para mim. Porque essa coisa da inquietude, de ter a coragem, também as pessoas estavam perto de mim. Meus irmãos, eles acreditavam muito em mim. Você sempre liderou os seus irmãos, foi isso? Eu acho que sim. E eles estão nos assistindo aí e talvez vão concordar. Eles sabem o que eu representei para eles, o que eu sempre passei para eles na minha vida, na minha infância. E de onde que veio esse exemplo, Petit? Qual foi a fonte que você bebeu para ser esse inquieto desde criança? Seus pais eram assim? Alguém da tua família era assim? Eu acho que eu sou o mais diferente lá de casa. Os outros são, tem pessoas que vão para um lado, vão para outro, mas eu acho que nessa linha de criatividade, de inovação, eu sempre fui uma pessoa que busquei isso mesmo. Eu sempre, era uma coisa natural minha, eu não sei de onde veio, onde foi, pode ter sido coisas assim, mas eu acho que eu tinha certeza de que para onde eu ia. Eu mesmo menino, eu lembro, eu muito pequeno, estudei na Zona Norte, ali no Eurípio de Aguiar, Murilo Braga, Simvalde Castro, um abraço a meus amigos que estudaram comigo. Então, essa coisa sempre acompanhou. Dentro da minha casa, meus irmãos sempre deram essa credibilidade para que eu criasse as coisas mesmo, para que eu fizesse as coisas diferentes. Isso eu acho que a minha inquietude, a minha vontade de fazer as coisas novas, eu só não me acostumo com a mesma coisa. Eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo, quando está tudo muito calmo, parece aquela história do tsunami. O mar fica calmo, mas depois a coisa, a gente tem que estar muito atento a isso. Tem que buscar toda hora as mudanças, se preparar para elas, antecipar aos fatos e pensar na frente. Aí eu estava falando, eu sempre quando menino, eu imaginava a minha vida como seria. E hoje... Você criava imagens de como seria, onde você estaria, o que você estaria fazendo. Que depois eu vi até em livros mais tarde, da visualização criativa, eu vi que eu fazia algo intuitivo, mas que existia isso já. Que isso funciona quando você pensa, o pensamento positivo. Pensar positivo é uma coisa. Agora, agir positivo é outra história. Tem gente que pensa muito positivo, mas pensa muito. Agora, o pensar e o agir tem uma diferença muito grande no resultado das coisas. E às vezes não se encontra um... É. Não converge. É, porque pensar não dá muito trabalho, não. A gente nem sua muito. Agora, passar por plano material os seus sonhos, aí é responsabilidade sua. Muito bem. Falar em sonhos. Peti, daqui a pouco eu vou conversar com você sobre os seus sonhos. Eu acho que você tem muitos. Tenho. Já realizou alguns. Vários. E tem talvez aí alguns outros para serem realizados. Mas daqui a pouquinho, depois do break, nós vamos a um intervalo comercial e voltamos em seguida. Estou aqui ao lado de uma portuguesa genuína, Maria Forte. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Maria. Bem-vindo. Maria é uma empresária aqui de Leiria, cidade muito importante aqui de Portugal. E como empresária, tem uma atuação muito efetiva como líder. Maria, na tua liderança, enquanto empresária, com as pessoas que trabalham com você, o que que você acha que te diferencia enquanto os demais líderes? O que que você faz que é diferente? Procuro ajudar as pessoas no sentido de exemplificar primeiro aquilo que devem fazer. Ou seja, de dar o exemplo. Também valorizo muito. Procuro sempre que tenho algo para chamar a atenção. Se existe um desafio, eu não parto para criticar. Mas, acima de tudo, primeiro para valorizar aquilo onde elas de facto são boas. E depois não critico a pessoa. De facto, eu começo por dizer e sugerir o que pode melhorar nesse comportamento que esteve menos bem. E depois valorizo sempre a pessoa. De facto, eu foco nisso.